Olá, família TV Foco, terçô dia 5 de setembro de 2023, mais uma transmissão ao vivo, vai chegando, deixa o seu like, seja bem-vindo aqui em mais um TV Foco ao vivo, ao vivasso aqui, pra dar notícias pra vocês, gente, bomba, uma bomba atrás da outra, porque muda tudo na TV Globo, mudança drástica, tá, gente? O César Trale vai dar adeus ao jornal hoje, e a Poliana Brita vai, ó, deixar o Brasil, é isso mesmo, é muita bomba que eu vou contar aqui pra vocês, vou explicar tudo que tá acontecendo ali nos bastidores, tá, e já adianto, trago exclusiva do Arontura, tá, Arontura vai aparecer aqui hoje pra vocês, tá, e também vou falar sobre o atual da Jojo Toddynho, que teve uma conversa picante com a sua ex exposta, e aqui no TV Foco a gente trabalha com prints, mensagens, vídeos, e eu vou contar pra vocês todos os detalhes, tá bom? Vou mostrar aqui o lado da ex, né, desse namorado da Jojo, vou mostrar também a parte que ele fala, que ele se pronuncia, e a parte da Jojo, vai ter controversas aí, mas a gente vai narrando tudo, tá bom? E Kleber Machado, tão sabendo? Assinou o contrato com o SBT, também vou deixar aqui todos os desdobramentos, e a gente vai fofocando em mais um TV Foco ao vivasso, tá bom? Vai chegando, deixa aqui o seu like, deixa eu ver cadê vocês, pronto, deixa eu pôr vocês aqui na tela, minha amada família TV Foco, e a gente já vai dando aqueles boas-vindas, tá? Quem tá aqui tímido, perca essa timidez, porque aqui no TV Foco chegou a sua vez, ó, Acabei de inventar esse jargão aqui, mas vocês podem falar à vontade aqui, sintam-se em casa, aqui a gente é como uma família mesmo, se pensar diferente não tem problema, né? Ninguém pensa igual, tá? Pensamentos diferentes nos tornam únicos, não é? Então coloca aqui o seu comentário, não deixe de dar like, tá? Seja sempre bem-vindo, estamos aqui com a Aline Damasceno, a Reni Cristina, Maria Auxiliadora, a Dijanira também já está aqui conosco, a Eliane Lima pedindo o dedo no like, né? Maria Soares também está aqui com o Dieguinho, seja bem-vinda, Clare também chegou aqui, Adão Alencar, a Chile também já está aqui, a Suzane Jesus também, então vai colocando aqui você que tá chegando agora, que eu gosto de dar boas-vindas, de conversar com vocês, tá? A Cássia Grace também, a Marilsa Porta também já está aqui conosco, nosso amigão de Ellison também já tá aqui, crente, né, pra ver as fofoquinhas, tá bom? Quem mais aqui? Vai colocando o seu comentário. O Matheus Moraes já querendo muita bomba, né, dando boa tarde aqui também, estando conosco, tá? E a Cássia aqui eu já falei também, a Cris Koff também já chegou e tá aqui com a gente, tá bom? E Carlos Antônio, tá? Seja bem-vindo, a sua, seu comentário aqui, a sua participação ajuda muito o nosso canal, tá bom? Maria Inês dando aquele olá também aqui pro TV Foco, a Cláudia Valquíria também, e o João, né, qual o babado de hoje, João? Pois é, já vou começar então as nossas fofoquinhas aqui, contando nossos babados, que vai ter muito barraco, tá, gente? A primeira pauta que a gente vai fazer aqui é sobre o Kleber Machado. Ontem foi muita informação, não deu pra gente falar, mas o Kleber Machado, ele assinou o contrato com o SBT, tá? Muita gente não sabe. Então a gente vai dar também os desdobramentos disso, mas vou trazer uma atualidade, porque o Kleber Machado, ele deu uma entrevista, gente, falando que ficou chateado com a Globo, porque ele teria sido enganado ali pelos executivos da emissora carioca, acredita, gente? Pois bem, vamos então começar do começo. Kleber Machado foi demitido da Globo em março desse ano, né, e conseguiu assinar um contrato ali com o SBT, tá bom? Mas a sua saída da emissora dos Marinhos ainda continua dando o que falar. Dessa vez, o narrador abriu o coração ao expor detalhes do seu desligamento do canal carioca e acabou dizendo que se sentiu enganado ao relembrar uma conversa que teve nos bastidores. Em uma nova entrevista, o jornalista afirmou que no ano passado se reuniu com alguns executivos da emissora pra falar sobre o seu futuro na Globo após a cobertura da Copa. De acordo com Kleber Machado, o encontro foi simples e objetivo. Saber se ele iria continuar no time de contratados em 2023. E foi por conta disso que o sentimento de frustração acabou sendo inevitável. Isso porque, na ocasião, os chefes dele garantiram que ele continuaria no canal, ele não seria demitido. Porém, gente, poucos meses depois, acabaram provando o contrário. Eu sempre acredito nas pessoas até provar o contrário. Eu não posso perguntar uma coisa, você me responder e eu falar que é mentira. Desabafou ali o Kleber Machado num bate-papo com o portal UOL. O jornalista disse ainda que, sentindo algo diferente nos bastidores e temendo o pior, ele chegou até a sugerir uma possível redução salarial. Mas não teve jeito. Porém, ao saber da sua demissão, ele não perdeu tempo com lamentações. Eu não saí de lá e fui pra casa chorar. Eu fui direto pra um boteco encontrar os amigos. Eu não abri o meu armário, eu olhei o uniforme e comecei a chorar. Pelo contrário, não chorei lágrima nenhuma, disse ali o Kleber Machado, que agora já está no SBT, né, gente? Olha só que interessante, assim, o desabafo dele. Por quê? Ele tentou, né, gente? Ele falou assim, problema é salário? Eu aceito uma redução do meu salário, então, olha só. E mesmo assim, a Globo não se interessou em manter o Kleber Machado ali no seu time, tá? Pra piorar a situação, gente, ele foi ali, teve uma conversa com os executivos, com quem manda ali no canal, e eles garantiram que ele não seria demitido, não, né? Então, acho que isso não se faz. Acho que a Globo, ela precisa ser franca com os seus contratados, sim. A gente teve um caso semelhante ali com a Regina Volpato na TV Gazeta, né? A TV Gazeta não mandou a Regina Volpato embora. Ela falou, olha, Regina, a gente está passando por um momento de crise, a gente precisa reduzir o seu salário. Você topa? A Regina Volpato, ela não topou, tá, gente? Ela falou assim que ia sair, muito obrigado, tchau e bênção, e está aí no mercado em busca de novas oportunidades, tá? Do Kleber Machado foi ao contrário. A Globo não impôs uma redução salarial, simplesmente mandou ele pra rua, mas o que ele ficou chateado foi isso, porque a emissora garantiu que ele continuaria nela, né, na líder de audiência, mas não mandou ele embora, né, dona Globo? Que coisa feia, né? A gente fala Globo, mas as pessoas, os profissionais que trabalham ali, que acabam fazendo uma situação dessa, né? Mas fico feliz, o Kleber Machado ali, agora ele conseguiu assinar esse contrato com o SBT, vida longa ali, e é isso, né? O artista tem que se movimentar mesmo, tem que ir em busca ali, realmente, do seu trabalho, do seu esforço. A parte dele ele fez, então tá certo, o Kleber Machado não tem que se lamentar, não. É isso aí, vida que segue, tá bom? Maria Soares aqui pedindo, né, justamente pra todo mundo aqui dar o seu like, é isso aí, pessoal, ajuda aqui o nosso canal, e tem muitas fofoquinhas pra gente falar hoje, tá? A Hércia Rocha também falando que está aqui com a gente, muito obrigado pela sua companhia. A Menir, coitado do Marcos Mion, a Rede Globo está cada vez mais pra baixo e ele vai junto, né, diz aqui a Menir. Eu já trouxe essas notícias pra vocês em vídeos gravados, né, falando da situação do Marcos Mion, né, gente? Realmente tá delicado, a Globo quer ali provar, né, com a sua programação de sábado, fazer testes com outros apresentadores, e o Caldeirão com Mion está na mira, gente. Então, tá complicado a situação dele, mas é isso, né, que tudo dê certo para o Cláudio Machado nessa nova jornada, ele merece, diz aqui a Grace Pérez, né, desejo sucesso ao Cláudio Machado, a Andréia também falando aqui, a Neura chegando, dando boa tarde, a Maria Inês também dando seu like, aquele joinha que ajuda muito aqui o nosso canal. Muito obrigado, gente. YouTube vai avisando, vai chegando, que tem muita fofoquinha pra gente contar aqui, pra gente conversar com vocês, tá bom? Vamos ver aqui, Michelle Anjos também dando aquele seu alôr aqui, e a Valkyria, tá, pessoal? Pois bem, vamos agora pra nossa próxima pauta do dia, gente, por quê? Vou falar hoje, agora, tá, sobre a Vanessa Camargo. Ela deu uma notícia, nada novo sobre o sol, mas ela falou ali que o pai dela é infiel, né, gente? Então, olha só que situação delicada, todo mundo já sabe disso, mas se tornou interessante, porque a própria Vanessa, ela resolveu ali falar, comentar, expor essa situação, tá bom? Vou colocar aqui pra vocês a pauta, né, a informação tudo certinho, porque a Vanessa, ela participou ontem de um podcast, e nesse podcast, que ela acabou ali, falando tudo, não escondendo nada, sobre o seu pai, o cantor Zezé de Camargo, tá? Ela esteve no De Frente com a Blogueirinha, no YouTube, né, na segunda-feira, dia 4, em tom de bom humor e ironia, a cantora falou sobre vários assuntos da carreira e da vida pessoal, porém, um deles acabou chamando muita atenção, tá, gente? Porque é uma coisa, é a gente falar, né, os jornalistas, os famosos também falarem, outra coisa é exatamente aí, a gente poder aqui, comentar pra vocês o que está acontecendo, tá bom? O que que acontece, gente? Referente ali à Vanessa Camargo, ela foi expôs ali, pro pai dela, tá? Ela falando pro pai dela ali, justamente, que o pai dela não era fiel, ele pode ter um caráter, ele pode ser uma pessoa que realmente, ali ele está, vocês estão aqui me ouvindo, gente? Peraí, deixa eu voltar aqui, a transmissão, me dá um alô aqui, um ok, se vocês estão ouvindo, tá tudo certinho aqui com a programação, se já voltou, tá bom? Pois bem, a Vanessa Camargo, ela acabou opinando ali, falando sobre o Zezé de Camargo, dizendo, olha, meu pai, ele pode ser uma pessoa maravilhosa, como pessoa, ter um caráter ímpar, mas, na parte sexual, não é, a gente tem que separar ali, como eu falo, né? Ela falou, vamos separar o joio do trigo, né, gente? Ela falou que o pai dela não é fiel, ainda mais na entrevista, a artista de 40 anos, também confirmou que a decisão do divórcio dela, do Marcos Goais, partiu dela, foi muito doloroso o que eu vivi, tá? Mas, eu que tive a ideia, eu que consegui ali, pedir pra ele o divórcio, eu tenho muita gratidão, mas eu precisava me encontrar, me buscar, é isso que aconteceu, por isso, que eu decidi me separar do Marcos Goais, e aí, inevitavelmente, ela também falou do retorno, com o Dado Dolabella, né, gente? Assim que ela se separou, ela já engatou o romance com o Dado Dolabella, que é o romance que ela teve ali, da juventude, né? Ela teve um rápido relacionamento com o ator, mas eles se separaram, por causa de ciúmes, brigas, né? E agora, eles reataram, já na maturidade, né? E aí, a Vanessa também está falando, sem pudor, tá? A Vanessa também fala, sempre da rivalidade dela, com a Sanji, que muitas pessoas, que ficavam colocando minhoca, na cabeça das artistas, mas, que elas se dão bem, tá? Então, esse foi o ponto-chave ali, da entrevista, da informação. Vanessa, a gente vê ela agora, numa fase, muito madura, muito consciente de si, falando sem tabu das coisas, tá? Tendo essa intimidade ali, com os seus fãs, né? Buscando essa proximidade, porque não tem pra onde correr, gente. É melhor falar a verdade, você ter esse caminho, né? É uma mão de via dupla com os seus fãs, falando ali a verdade com eles, expondo realmente, o que você quer expor, que você também não é obrigado a falar nada, da sua vida pessoal, mas você tem um compromisso com os seus fãs, de ficar ali, contando a verdade. Eu acho que a Vanessa, ela está num momento mais, uma vibe mais leve, Ela está realmente ali, escancarando, sem papas na língua, a opinião dela. Então, o pai dela, referente, é um cara admirável, leal com seus amigos, mas, como diz a Vanessa, na parte sexual, ele não é fiel, fazer o quê? Então, ela foi, falou mesmo, colocou a boca no trombone, e ela está certíssima, e não ficar escondendo ali, né? Sem meandros, o que ela está pensando, o que ela está falando sobre isso, tá bom, pessoal? Agora, eu quero ver aqui, o que vocês estão achando, né? Sobre isso, sobre esse depoimento aqui, da Vanessa Camargo, conta-me tudo, escreva aqui no chat, não me esconda nada, porque é isso, né? O famoso, ele tem que criar essa intimidade, com os seus fãs mesmo, e falar sem papas na língua, a verdade, né? Esse canal direto, ainda mais hoje em dia, com as redes sociais, que está aí, a verdade fica escancarada, não é mesmo? Maria Soares falando, isso foi uma bomba, e mídia chegando aqui, dando aquele boa tarde para a gente, também desejando ótima boa tarde para todo mundo, quando ele estiver bem na mídia, a Globo vai chamar ele de novo, diz aqui o João Claudino, tá? O João Claudino está falando do Kleber Machado, né? É isso, essa informação do Kleber Machado? É porque ele agora assinou com o SBT, né? O SBT está começando ali, engajar com o futebol, mas ainda não é a emissora do futebol, né, gente? A Globo ultimamente só está fazendo lambança, colocou aqui a Rosimar, expondo a opinião dela, né? Maria Soares chocada, e Michele também, com a revelação ali, da Vanessa Camargo, tá bom? Diego Laureano, não acredito muito nessa amizade dela com a Sandy, né? A Vanessa e a Sandy ali, a Maria Soares acha que pode ter alguma picuinha, algum caroço nesse angu ali, né? Mas a gente reproduz o que eles estão falando, não é mesmo? Essas traições do Zezé, é do tempo dos dinossauros, tá? Essa daí é muito mais recente, diz a Grace Pérez. Raimunda dando aquele boa tarde, né? É verdade, a Dona Globo pisou feio na bola com o Kleber Machado, diz a Vilma. Pois é, né, Vilma? Porque assim, o Kleber Machado quis reduzir o salário, né? Ficou ali perguntando se ia ser mandado embora ou não, pelo menos para se preparar psicologicamente. Então, a Globo realmente pisou feio na bola com ele, tá bom? Vamos ver aqui a Lola chegando, dando aquele seu boa tarde aqui para todo mundo. Seja bem-vinda, minha amiga, fica aqui, deixe o seu like, tá bom? E aí, vamos ver, Kaique Brito, né? Ainda não tem atualizações, tá? Michelle e do Kaique Brito, tá na mesma. Seguimos ali em corrente de orações para que tudo dê certo, tá bom? Vamos ver aqui o que mais vocês estão falando, né? Vamos dar o like, pedindo aqui a Maria Soares, tá? Verdade, tem que viver a vida feliz, diz aqui a Emídia Lima. Pois bem, gente, agora nós vamos entrar aqui num assunto polêmico para a gente acompanhar. Vamos fazer todo um histórico certinho para vocês não se perderem. Por quê? Jojo Toddynho, quem gosta da Jojo Toddynho, coloca aqui nos comentários, tá? Fala aqui qual é a sua opinião. Vou aqui já falar basicamente o que está acontecendo com a Jojo Toddynho, mas eu trago vídeos, vocês vão entender melhor quem está por fora do que está acontecendo dessa fofoca da Jojo Toddynho, tá? Por quê, gente? Vazou, né, ontem pela Fábio de Oliveira ali do portal Metrópolis, tá? Ela acabou ali divulgando, tá? Falando que mensagens onde o namorado da Jojo Toddynho fazia uma proposta indecente a Kayla Oliveira, que é a sua ex-esposa, mãe da sua filha. Em um dos prints, o rapaz teria dito quer vender o corpo? Eu pago, propôs ele. Ah, não, disse a Keyla, pra mim é de graça, né? E insistiu ele. Ah, vá, nem de graça e nem pagando, disse a jovem que já protagonizou barracos com a cantora na web por causa da pensão atrasada que ele não paga pra filha, tá, gente? Em vídeos publicados no Instagram, Jojo diz que a troca de mensagens é antiga, quando ela e Renato Santiago apenas estavam ficando. A mensagem é do dia 10 de maio, tá, gente? Kayla, então, fez um vídeo em sua rede social na noite da última segunda-feira rebatendo a funkeira. No Instagram, a moça afirmou que não foi ela que divulgou os prints que chegaram nas mãos da Fábia, né? Mas ela rebateu comentários da cantora. Jojo reforçou que está sendo exposta por vingança e chamou a ex-mulher do atual namorado de mau caráter e ladra. Renato Santiago, novo namorado da Jojo, usou as redes sociais nessa terça-feira pra se pronunciar sobre a briga e ali, gente, deu um rebuliço danado. Vou contar pra vocês todos os detalhes. Isso aí é só pra vocês acompanharem, chegarem aqui no contexto, tá? Da situação. Por quê? Vamos do início. A Fábia de Oliveira, ela divulgou ali, ela fez ali esses prints de 10 de maio, onde o atual namorado da Jojo estava dando em cima da ex-mulher. Mas a Jojo Toddynho disse que já estava com esse afé dela há oito meses. Porém, a Jojo, pra não ficar feio, ela foi lá e desmentiu, disse que eles começaram a namorar de fato dia 12 de junho. Então, eles estavam ficando, não era sério, tá? Então, a Jojo ali estava sendo, digamos, porneada ou não? Porque ela realmente ainda não era namorada oficial. Mas a ex-esposa aí desse rapaz que ganhou esse carrinho de 240 mil de presente da Jojo, destacou que a Jojo está mentindo, porque em abril a Jojo já se intitulando uma madrasta da filha dela, mandou um presente pra menina e falou que ela era madrasta, né? Então, como assim a Jojo só começou a namorar de fato no dia 12 de junho, tá? Então, virou uma lambança, Jojo pegou ali brigas do passado, outros namorados dessa atual, dessa ex-esposa ali, desse rapaz que está com a Jojo, começou ali a fazer, gente, uma passagem de pano tremenda, uma passagem de pano ali horrível, porque a Jojo tentando justificar que não houve uma traição ali nas mensagens de maio. Então, vamos acompanhando ali essa história, vou trazer aqui os vídeos pra vocês e primeiro já vou aqui jogar basicamente o primeiro ali esclarecimento da ex, do namorado da Jojo depois que teve ali todo esse bafafá dos prints sendo divulgados, tá? E a Jojo foi, descascou o verbo, falou que realmente ela não foi traída porque em maio ela não estava namorando. Vamos ver então a resposta ali da ex-esposa dele rebatendo, tá bom? Vamos acompanhando passo a passo. Vocês aqui, porque eu tô trabalhando, eu não sou à toa, como eu disse, eu sim sou assalariada e me sustento e sustento os meus filhos com o suor do meu trabalho. Sobre os prints que estão rolando aí, que a digníssima acabou de postar a cidadã no Vale, não foi eu que mandei, não. Não divulguei nada porque se eu quisesse divulgar isso, eu divulgava na época, 10 de maio, quando vocês estavam muito engraçados, sabe? aí agora querem me colocar de malu, uma coisa que nem eu divulguei, infelizmente, se foi alguma pessoa próxima a mim que tenha essas minhas coisas e que tem contato comigo, que eu confio, infelizmente, eu não posso me responsabilizar de outras pessoas. Agora você vinha aqui e fala que sem data não vale? Ué, mas você não veio aqui na internet falar que minha filha agradeceu, você já era madrasta. Você deu o brinquedo antes dele dar em cima de mim? Qual que é a explicação? Não tô entendendo, a malucação. Não tô entendendo, a maluca sempre é a mulher, né? O homem sempre é o bonzão. Então, gente, aí vocês entenderam o contexto. A menina, ela tá rebatendo ali, falando que conversou com ele, com o ex, eles eram próximos e tal. A Jojo foi e falou assim, olha, mostra o print todo, a conversa é do dia 10 de maio, eu não estava namorando com ele. A Jojo entra em contradição porque ela disse que já tá com ele há oito meses, mas eles estavam só ficando. Mas mesmo assim, né, gente, fica feio ali pra Jojo, né, um ficante dela também querendo ali dar em cima da ex-esposa, tá? A Jojo tentou se defender e mostrou ali os prints, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês que é os prints exatamente da conversa completa. Então, vamos acompanhar. É foda, né? Mas, ah, né, o manjo já fala besteira, né, assim, por ela ser gordinha e tal. Aí, nego já fala, pô, caraca, pô, não sei o que com ela, é interesse e tal. Mas fala igual, a menina é muito foda, né? se você realmente gosta dela e não tem que me dar pra opinar uma alheia. É fazer diferente. Entendeu? O pessoal já tá falando que tu vai... Ah, pá, mas acho que você não tem... Então aproveita. Eu e ficar dando confiança pros outros. Ah, valeu, cara. Obrigado. Valeu pela escola. Tu vai que... Oportunidade de... De conhecer ela. Tu vai ver só. Muito parceira, mané. Fechamento. Coração bom. Igual a gente, entendeu? Na entrevista, tá falando que seus vizinhos tiraram... Os horários que ela vai na tua casa. Que ela tá indo lá desde... Então, gente, vocês acompanharam? Essa conversa foi no dia 10 de maio. Ou seja, ele teria ali uma convivência saudável com a sua ex-esposa, né? O atual namorado da Jojo. Ele brincava, falava com ela em tom de brincadeira e tal, né? Mas a gente vê ali que tava muito revival, né? Não parecia que eles se separaram definitivamente. Aquelas brincadeiras dele nada justifica. A Jojo tá tentando falar pra não ficar tão feio pra ela. Mas para, né, Jojo? Que tá feio, tá? Se bem que eu quero saber aqui de vocês a opinião. Vai comentando aqui, tá? Vai falando o que vocês acham. Se a Jojo tá certa em defender o namorado dela, né? Se ela realmente não tinha nada sério com ele, ok. Ou se não, Jojo está erradíssima em defender uma pessoa que não tem defesa, né? Que ele já tava ali ficando com ela e ao mesmo tempo ali cantando, dando em cima justamente da ex-esposa, né? Gente, que coisa feia, tá bom? Mas vamos ter aí um contexto. Por quê? Eu acho que pra desviar um pouco o foco, o que que a Jojo fez? Ela resolveu, gente, sair assim um pouco de mão da situação. Começou a envolver outras histórias falando que essa mulher aí, a ex-esposa do namorado dela tinha namorado que batia nela, que ela queria dinheiro, que ela vivia um inferno, fazia do inferno a vida dele e tentou desviar ali o foco e eu vou mostrar aqui pra vocês e a gente vai ali acompanhando os capítulos dessa novelinha. Ela tinha um tia porrada nela e ela uma vez pediu a conta do Renato emprestada. O Renato emprestou mesmo, a mãe dele falou pra não emprestar, né? Ela falou, mandou mensagem pra ele falando que ela ia trabalhar pra pagar o dinheiro dele porque o cara obrigou ela a pegar o dinheiro porque falou que ele não tava dando nada pra garota e isso não justifica roubar o dinheiro dos outros, né? E esse mesmo macho ameaçou o Renato na festa de um ano e mesmo depois do Renato ter pagado metade da festa da menina ele tava com a blusa de pai da menina pai da Bela e ela falou assim pro Renato nossa que doideira nem imaginei que você viria vir pra festa e ela falou que a menina tava em Nova Iguaçu e ele ia fugir pra Minas esse cara ficou ameaçando o Renato Renato tava lá com a irmã e o cunhado na festa e o cunhado o namorado da Adriele um anjo todo mundo um anjo mas na época a falta de vida não foi da mãe dele do pai de mim de todo mundo quando ele falou que tava saindo com essa menina eu falei hum, gostei dela que eu era sua amiga então eu sabia das minhas coisas do passado né então por que que você não chamou seu tio pra ir lá te defender que o cara tava te metendo a porrada mas foi ameaçar ele falando que meu tio falou que se quiser ele dá um jeito então essa pessoa aí que vocês não viu nem a missa a metade foi pro podcast falar pra ele que falar que ele tava pedindo pra ela elogiar ele no Instagram entre ele e coisa precisa fazer isso não vai ficar feio cada vez mais isso que é sempre bom guardar povo troca de telefone mas guarde conversas áudios príncipe uma hora vocês vão precisar né ela foi pra um podcast dizer que ela que botou na justiça mentira foi ele tanto é que o juiz determinou ele já pagou a pensão da menina trezentos e pouco acho que é trezentos e sessenta e cinco né baseado no salário dele porque ele tem dois filhos a comadre dela mãe da menina né falou o Renato guardou tem guardado que ela chamou ela pra ser testemunha e ela falou que não ia porque ela ia desmentir ela né aí ela foi postar agora no aniversário da menina né que Renato só apareceu pra dar presente e tirar foto ele foi fazer o papel dele entendeu eu não tenho nada a ver com essa história não gente eles que se resolvam pra lá porque eu não servi de cama pra ninguém fazer filho peraí que eu vou continuar que vai acabar aqui então gente assim nesse contexto não tem nada a ver uma coisa com a outra tá Juju já começa por aí se a mulher ela tá tendo problema lá com outro relacionamento dela problema dela não é isso a discussão a discussão veio que no dia 10 de maio esse seu atual namorado que já estava ficando com você cujo abril você já disse que era madrasta da filha dele né ele estava ali tendo um relacionamento com você que vocês só decidiram efetivar dia 12 de junho ok mas vocês já estavam juntos e ele estava tentando ter uma noite quente com a ex-esposa dele então para que tá feio foi ridículo isso a Juju Todinho não precisa passar por uma situação dessa ela tem mania de realmente tá vivendo um relacionamento gente a Juju ela fica defendendo mesmo com unhas e dentes né ela fica ali em cima existe ela fala que o namorado tá certo enfim lembra o caso do Lucas Souza também a mesma coisa depois que ela se separou dele aí ele começou a não valer nada ele era uma pessoa que namorava fofo ele era isso ele era aquilo ele só queria o dinheiro dela se aproveitar dela então acho que para esse namorado aí da Jojo daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa tá gente então é isso a gente vai ficar acompanhando ali esse desfecho porque tá feio né a Jojo tá tentando defender algo gente que não tem não tem defesa né mas como a gente faz o bom jornalismo né assim que se preza a gente tem aqui a posição dele e vocês vão ver que ele se falou pela primeira vez né depois das duas mulheres ali se engalfinharem né por causa dele de um macho escroto essa é a verdade né porque o cara atrasa a pensão da filha né você já vê por aí pela própria filha ele não tem um cuidado dele especial com a filha ele vai ser um ótimo marido peraí alguma coisa tá errada tá claro que tem também um pouco de dor de cotovelo da ex com certeza eu não tô falando isso mas a Jojo tem que abrir os olhos porque tá muito cega inclusive eu quero saber então aqui a opinião de vocês pra gente poder ser aqui democrático tá vou abrir uma enquete e eu quero saber se vocês acham se a Jojo ela está certa ela está certa sim ou não né vamos fazer assim eu quero saber aqui a opinião de vocês Jojo está certa em defender o namorado dela sim ou não vamos votar aqui na nossa enquete quero ouvir aqui a opinião de vocês faça aqui o seu voto que daqui a pouco a gente fecha aqui essa enquete tá bom vai respondendo ali é só votar se você acha que a Jojo está certa você está do lado da Jojo só clicar no sim se você acha que a Jojo está passando uma vergonha alheia só clicar ali no não tá bom combinado certinho agora eu vou falar aqui como preza o bom jornalismo vou colocar pra vocês a conversa dele o desabafo o pronunciamento dele falando da ex é esse vídeo de oito minutos mas eu reduzi tá gente não coloquei tudo isso não porque sabe ele fala muita coisa ele se enrola que não quer ser famoso que ele é um assalariado um pobre coitado um pobre menino ele dá a entender que a ex esposa dele quer fama quer fazer sucesso com tudo isso ela tá aproveitando os minutinhos dela de fama com certeza tá errada não tá mas ele andasse na linha então pra ela não ter motivo de poder falar já que ele tá se envolvendo com uma famosa como ele diz tá bom vamos ver aqui o pronunciamento dele porque é briga entre ela entre a ex entre a Jojo e ninguém sabe do pronunciamento dele ninguém sabe da voz desse cara até quando a Jojo deu o carro ali pra ele de presente ele nem apareceu ali pra agradecer direito né então vamos ver o pronunciamento dele escrito por uma assessoria talvez mas enfim tá ali vamos tirar nossas próprias conclusões vendo o vídeo tá bom a Jojo sabia de tudo porque ela tem a senha no meu celular ela mexe no meu celular ela sabia de tudo pô eu não preciso esconder nada não entendeu aí ficou feio só que aqui mandou o print mandou o print todo não precisa apagar a mensagem não cara a troco de que cara a troco de que não apaga não pô se você quer falar bota o print todo não apaga a mensagem não entendeu tá feio cara tá feio igual tu falando falou de mim mas me ataca não ataca ela não deixa ela fora disso cara é então que o juiz determinar tô feliz entendeu vai os dias da Isabela vou pegar a Isabela vou ficar com a Isabela Arthur Arthur fica comigo Tayane a mãe do Arthur mora próximo a mim a gente todo dia Arthur tá lá em casa tá com a Tayane Arthur tá porra crescendo como a Isabela tá crescendo entendeu então cara é não precisa disso e queria pedir desculpa Jô Jô me desculpa por tudo que você tem passado por mim por todos os problemas é desde o início essa não foi minha intenção eu sempre deixei claro pra você cara tô porque você é uma mulher de verdade surreal só tenho a gente agradecer por todos os momentos que a gente tem passado junto por todas as lutas a caminhada que a gente tem feito né é gratificante eu acho que esse degrau por degrau que a gente vem ultrapassando aí né é fico feliz pela pessoa que você tem se tornado a mulher que você vem se tornando porra sempre em prol de ajudar as pessoas é meio estourada é né mas faz parte do jogo né é só tenho a te agradecer tô muito feliz por estar com você tô feliz por tudo que eu tenho passado ao seu lado gratidão eterna te amo de coração te amo é você é é surreal e pessoal é isso eu vou abrir o instagram o pessoal ver um pouco aí das coisas que estão acontecendo e depois eu vou excluir o instagram porque não é minha ideia e é isso a justiça tá lá vai ver o dia direitinho e é aquela fica aquela pergunta aí é Caio será que tudo foi pela bela mesmo ou é por fama fica essa essa dúvida né igual eu falei não não ataca a Caio não fala de mim porra faz comigo mas deixa ela fora não tem nada a ver com isso não mas pessoal me desculpa por estar vindo aqui falar é eu tô nervoso não tô conseguindo falar porque essa não é a minha vibe eu até brinco com a Caio caraca Caio senhor de internet é contigo você é artista e eu sou trabalhador e cada um na sua praia né pessoal obrigado me desculpe o pessoal em volta a mim pessoal próximo que eu que tem passado por isso tudo por mim me desculpa de verdade e é isso gente pelo amor de Deus não me convenceu nada nesse vídeo um vídeo brifado totalmente ridículo fora de contexto coitadinho ai que dó vou quase mandar uma cesta básica pra ele um cara que fala é assalariado é assalariado gente também sou assalariado todo mundo é assalariado assalariado você recebe mensalmente seu salário tá gente então assim ponto agora você falar dessa questão que é humilde vou definir ali na justiça o juiz que vai determinar o que eu vou pagar pra minha filha ok você vai pagar pra tua filha baseado no teu salário de assalariado mas você ganhou um carro de 240 mil reais um assalariado não tem condições de cuidar de um IPVA de um carro desse de pagar um seguro pra um carro desse valor de cuidar de um carro desse nível então o que já que ela te deu esse presente compra um carro popular meu amigo compra um carro mais barato investe guarda esse dinheirinho ali da venda desse carro pra outra coisa agora você falar que não tá afim de fama e não namorasse uma famosa ainda mais uma famosa igual a Jojo que vive ali se pronunciando tá mas a questão ali não é nem ele ele tem um B.O. dele com a sua ex-esposa é o passado dos dois não adianta a Jojo tentar ali passar pano mas eu fico assim chocado com a Jojo que não precisa passar por isso né gente pelo amor de Deus ela tem capacidade sim pra encontrar um amor verdadeiro também tá não é porque ela é gordinha ela é isso é aquilo ela olhar em volta tá que o que tem um dos vídeos eu não sei se eu passei aqui pra vocês mas a ex fala que realmente ele merece tudo que ele tá passando ali porque eles tinham uma convivência tá uma troca de intimidade bem importante inclusive até ali dia 10 de maio que foi quando vazou esses áudios e ele já estava com a Jojo Todd há algum tempo tá gente então assim quer biscoito sim tanto ele quanto a ex isso é nítido isso é óbvio e a Jojo tá caindo ali na ideia desse circo então que ela possa acordar o mais rápido possível porque ninguém merece né Jojo você tem que ser bancada não bancar macho essa é a realidade e não vem com esse discurso de que ai sou assalariado sou trabalhador mas tá ali ostentando vivendo uma vida de luxo na casa dela aproveitando curtindo que o dinheiro dela proporciona ganhando um carro luxuoso tá então não vem com essa historinha esse papinho de que é assalariado não tá bom e deixa eu ver aqui o que vocês estão falando sobre isso e vai votando na nossa enquete Jojo tá certa ou está errada tá que eu vou ler aqui os comentários de vocês tá bom vamos ver que é muitos comentários que pode ter passado aqui tá bom é Evilásio Diego manda um abraço pra Manaus um abraço Manaus e ó um beijo também pra todo mundo de Manaus que acompanha a gente aqui tá bom como pode uma mulher se humilhar assim diz a Grace Melos também acho lamentável tá Elane Bento chegou aqui agora muito obrigado amiga pela companhia a Jojo não aceita que o cara não tá nem aí pra ela diz a Maria Luísa né por enquanto ele até tá né Maria Luísa vamos ver até quando tá bom a Jojo tem que parar falar de falar da vida passada do casal afinal ela não sabe tudo que aconteceu é isso aí Aline ela só tá ouvindo um lado da história o outro lado ela nem quer ouvir né Jellison aqui falando que o povo é biscoiteiro tá certo meu amigo concordo com você a Cariúcha já falou se não cuida bem dos filhos da mulher que não vai cuidar dele abre o olho Jojo diz a Criscoff concordo tá não deu tempo de eu pegar esse vídeo da Cariúcha também mas ela detonou ali realmente ele tá gente ela falou pra Jojo ali abrir os olhos tá esse cara não engana ninguém diz a Lúcia né Jojo tá brigando por isso diz aqui a Ivani desdenhando dele ali que cara feio diz a Eliane Lima tá bom vamos ver aqui ele não me convenceu também colocou a Eliane Lima tá vamos ver aqui o José tá falando que ela tá sendo acusada de comprar homem né muita gente fala isso também na web tá só mais uma vítima da Jojo já colocou aqui a Vilma tá bom dá nojo ver isso tudo Neuro Santos né tá dando o que falar vocês comentam mesmo é barraco é confusão e dedo no like gente estamos com 251 joinhas vamos ajudar que a gente bater a meta chegar aos 300 likes no ao vivo tá bom o cara nem sabe falar direito diz aqui a Maria Luísa né pra mim é tudo biscoito Diego diz aqui a Maria Soares tá não vi nenhuma verdade nesse cara diz aqui a Sandra Regina posso estar enganada mas essa é minha opinião concordo tá Sandra Regina por isso eu gosto de trazer imagens vídeos prints comprovando tudo tá vamos encerrar aqui a enquete e vamos ver o que vocês decidiram né se fosse aqui uma eliminação né Jojo estaiada sim ou não vai ser eliminada do reality do TV Foco vamos ver aqui ao fim né a conclusão da nossa enquete né quem votou aqui na nossa enquete né já vai saber aí o resultado vamos ver aqui como foi fechou mostra aqui a enquete YouTube YouTube a enquete não está aparecendo mas eu vi aqui que estava 82% tá que falou aqui pra gente pois é olha assim gente o resultado da enquete mostrou aqui que a Jojo ela está certa não 82% e ela está certa sim 17% tá teve aqui gente no TV Foco que tá do lado da Jojo todinha tá certo estamos numa democracia cada um aqui dá aquela sua opinião tá manda aquele abraço pra Recife Pernambuco um abração pra todo mundo de Recife Pernambuco José Alcides tá muito obrigado pela audiência de vocês tá bom pessoal ele é bom de lábia diz aqui a Vilma né verdade tá isso aí os likes estão aumentando gente então continua pra gente chegar na nossa meta por favor tá bom ajuda o Dieguinho aqui tá então vamos fechar esse ciclo de Jojo tá gente deu aí essa situação da Jojo todinho vamos pra nossa próxima pauta que eu vou falar aqui com vocês que a gente vai conversar é basicamente rapidinho do De Noite tá e também trago atualizações aqui do Mingau que foi baleado né todo mundo sabe que ele foi baleado em Paraty no sábado a gente falou aqui dos desdobramentos de todo esse imbróbulo e também vou envolver aí um pouco o Danilo Gentili quem viu o vídeo da manhã mais cedo eu já comentei aqui com vocês depois vocês correm lá que tem mais detalhes eu falando que o Danilo ele deixou de seguir as redes sociais ali do SBT tá bom e que tá dando um barraco ali um climão tenso nos bastidores do De Noite tá acontece que o hospital São Luís do Itaim da Rede Dor realizou uma coletiva de imprensa pra atualizar o estado de saúde do Mingau o baixista do Ultra já rigou nessa terça-feira dia 5 em São Paulo o neurocirurgião Manuel Jacobson Teixeira e representantes da UTI do hospital participaram da coletiva o músico que foi baleado em Paraty tá em estado grave tá bom gente os médicos disseram ali na coletiva que ele está lutando pela vida no momento tudo que está sendo feito é para manter a pessoa viva por isso que ele está na UTI ele está em estado grave e lutando ferozmente pela vida diz aí o doutor Tiago tá gente então a situação é grave realmente o Mingau ele tá ali numa situação muito comprometida com os médicos assim como o estado do Kaique Brito também infelizmente não é nada bom tá então a gente vai atualizando vocês aqui ao longo tá quando chegar novos boletins tiverem novas informações fiquem aqui que eu entro aqui para vocês eu coloco aqui o vídeo ou o Aaron também grava aqueles shorts que são os vídeos curtos tá rapidinho e a gente vai mantendo vocês atualizados sobre esse episódio né vamos torcer para que tudo fique bem para que eles consigam se recuperar e saiam dessa tá gente a questão do Danilo Gentili com o SBT mostra que o Danilo não tá muito satisfeito ali com o jeito que o SBT lidou ali com a banda do Traje a Rigor né que teve ali justamente ele foi baleado né ele é contratado da equipe do De Noite e o Danilo Gentili teria ficado chateado com a produção que queria continuar mantendo as gravações então as gravações foram canceladas essa semana tá indo ao ar ainda programas que já estavam gravados e qualquer atualização desse caso eu venho aqui também e informo vocês tá gente então climão nos bastidores ali da Anhanguera entre o Danilo Gentili e o SBT e também ali ele lutando pela vida tá gente então a gente fica aqui em orações torcendo para que tudo ocorra bem ali com o Mingau tá bom a atualização do médico foi agora no início da tarde e eu já consegui trazer aqui para vocês deixar vocês atualizados sobre esse caso ok fiquei muito triste pelo Mingau acho ele super simpático educado ali nos bastidores do SBT também fontes garantem que ele era muito querido ali também tá Maria Luísa Maria Soares falando que isso é uma bomba tá bom vamos ver o que mais vocês estão falando tá puxado essa semana só notícias ruins é verdade Dinamar aqui Diego concordo com você em tudo boa tarde boa tarde fica aqui com a gente tá bom eu quero saber porque ele não ficou com ela quando ela era pobre já que ele conhece ela 10 anos diz aqui Arlene Leandro boa pergunta Arlene tá registrado aqui seu questionamento eles vivem se gabando Jojo dizendo que conhece ele há 10 anos mas não ele foi constituir família com essa ex dele aí é muito bom aqui o seu posicionamento Arlene verdade agora Jojo tem dinheiro não dá pra escapar tá gente se ela pode proporcionar ok Jojo pode bancar ele pode fazer o que você quiser mas ela quer dizer que ele é salariado ele vive com o dinheiro dele para que isso é mentira quer enganar a gente como ele não vai viver a vida dele com o salário dele proporcionar pra ela uma vida de luxo eles não vão nos mesmos lugares não vão gastar da mesma forma com o dinheiro de um assalariado com o dinheiro de Jojo todinho então não vem enganar a gente não é melhor assumir tô bancando ele mesmo e pronto é eu que pago as minhas contas tô afim de bancar ele eu acho melhor a pessoa falar a verdade do que ficar ali enrolando com historinha da carochinha tá bom vamos ver aqui o que mais vocês estão falando aqui sobre a atualização do estado de saúde clínico domingal não assista o The Noite eu acho muito sem graça colocou aqui a opinião do Jellison tá bom vamos ver Maria Luisa o Danilo é um ser humano de bom coração está sempre ao lado dos amigos diz a Maria Luisa muito obrigado tá poxa o mingau se envolveu com coisa errada o Dodds aqui a Grace Melos tá bom muito obrigado tá gente pelos comentários pode continuar comentando aqui à vontade agora vou falar sobre essa bomba que veio uma exclusiva do Arontura que ele já vinha apurando aqui pra vocês e agora mostra essa reviravolta que tá acontecendo na Globo é isso mesmo o Trale a gente já fez vários vídeos aqui no canal já deu essa exclusiva o Aron ele também já falou isso na Sônia Abrão daqui a pouco ele vai na Sônia Abrão comentar sobre isso de novo então terminou a live aqui vocês assistem ele ali na RedeTV numa tarde a sua tá e eu vou trazer pra vocês aqui porque a Globo tá fazendo uma mudança drástica e tá mexendo com todo mundo pelo visto só a Renata Lopretti que vai escapar dessa nova mudança da Globo tá gente o Liana Arbitra vai deixar o comando do Fantástico vai virar correspondente internacional da Globo ou seja vai deixar aqui o Brasil tá e o César Trale vai sair do jornal hoje gente e vai ali para o Fantástico ao lado da Maju Coutinho olha só que informação e quem vai ficar no lugar do César Trale deixa aqui que o Aron Tura ele vai contar tudo aqui pra vocês tá bom vamos assistir o vídeo que ele deixou gravado aqui mudanças pessoal eu já antecipei alguns meses pra todos vocês aqui que Maju Coutinho deve ficar ao lado de César Trale no Fantástico o jornalista José Armando Vanucci agora confirma que os dois já fizeram inclusive um piloto aí um programa pra assumirem um Fantástico a Apoliana Brita que tá ao lado da Maju deve se tornar correspondente internacional da TV Globo em Nova Iorque como eu já havia antecipado pra vocês também agora apurei com exclusividade que Rodrigo Boccardi atualmente nas manhãs da Globo é o mais cotado pra assumir o jornal hoje que atualmente é comandado pro Trale que deve ir pro Fantástico também apurei que Renata Lopretti do Jornal da Globo não vai ser mexida por enquanto o jornalista Alessandro Lobianco havia antecipado na Sônia Abrão que ela era um dos alvos perdão da mudança mas a Renata Lopretti segue intocável por enquanto e deve ficar nas últimas opções entre as mudanças que a Globo deve fazer é dança das cadeiras nossa é uma dança das cadeiras mesmo que tá tendo ali na Globo gente agora vocês acham vocês gostaram muita gente gosta do César Trale no Jornal Hoje tá agora acompanhando ele ali no Fantástico somente aos domingos pode ser que as pessoas não fiquem gostando muito não tá pessoal não sei mas pra quem não sabe é uma promoção você sair do Jornal Hoje e ir pro Fantástico a revista eletrônica ali a maior audiência dos domingos é prestigiado tem maior faturamento o salário dele vai aumentar então assim não fiquem tristes por ele porque é uma promoção pra ele tá bom mas você telespectador do Jornal Hoje gostou do Boccard poder entrar ali e assumir o Jornal Hoje também acho que o Boccard tava merecendo sim uma promoção já há algum tempo tá pessoal mas é isso eu ainda prefiro ele do que a Sadi né que também chegou ali a ser cotada pra entrar no Jornal Hoje que também é um jornal muito importante se acontece qualquer tragédia ali pela manhã e à tarde quem tá no comando do Jornal Hoje que fica ali de plantão tá é até entregar pra Renata Vasconcelos lá pra umas 5 horas da tarde que é a hora que ela chega pra poder ali se preparar para o Jornal Nacional tá bom bancada do Jornal Nacional ainda não foi decidido né mas tem boatos de que a Renata Vasconcelos pode deixar a bancada e até o William Bonner continuar ali ancorando o Jornal Nacional sozinho pela primeira vez o Jornal Nacional ter apenas uma pessoa na bancada que isso hein gente quanta bomba quanta informação deixa o seu like aqui eu preciso de 10 joinhas pra gente bater a nossa meta pessoal vamos aqui ajudar o Dieguinho tá bom a gente cumprir a bater a nossa meta aqui até o final dessa transmissão ao vivo tá bom quero ouvir aqui a opinião de vocês sobre isso somos nossa família TV Foco Maria Soares tá José Alcides também é Diego desejo tudo de bom pra você obrigado Grace Melos pra você também pra todo mundo que nos acompanha torce pela gente tá aqui todos os dias tá bom vamos ver o que mais vocês estão falando aqui sobre isso Aaron meu loirinho preferido diz a Maria Luisa que bom Maria ele é o seu loirinho preferido e eu sou o seu moreno preferido então né senão vou ficar com ciúmes é Caldeirão com Mion provavelmente vai acabar na Globo diz aqui o Jellison ele também vai entrar nessa dança das cadeiras ali Jellison mas o Marcos Mion não vai ser dispensado com a Globo não inclusive ele vai renovar o contrato dele aqui em breve tá então a Globo deve aproveitar ele em novos projetos não é mais fácil reformular o Caldeirão acho que o Caldeirão é uma marca né desde o Luciano Huck lá dos anos 2000 uma marca forte eu acho que era melhor mexer nos quadros ali do que acabar o programa né vamos ver o que vai acontecer José Alcides lembrando que hoje tem Dorama na Rede TV há 6 horas tá José aí ontem estreou o Dorama tá gente marcou 0,3 pontos de audiência né pra Rede TV né é uma audiência que no horário eles conseguiam por volta de 0,2 0,1 então ainda teve um leve aumento eu acho que pode consolidando ali aos poucos tá a audiência realmente da TV aberta ela caiu bastante mas não zerou né gente não chegou no traço né o traço é quando fica ali bate 0,01 né aí entra em traço total mas marcou na Grande São Paulo 0,3 tá bom pra quem gosta de saber ali de audiência Terra e Paixão também alcançou ali picos de 30 pontos ontem tá gente então a novela muito questionada ali mas é a maior audiência da TV aberta hoje é a novela Terra e Paixão pra gente ver ali como são outros tempos como as coisas mudaram não é verdade então é isso pessoal batemos a nossa meta muito obrigado isso aí é o Dieguinha fica triste a gente chegar no final da nossa transmissão e não tiver aí a nossa meta batida tá bom mas muito obrigado aqui pela atenção de vocês pelo carinho por estarem aqui comigo coladinho a gente tem vídeo sempre de segunda a segunda tá bom o Aron Tura traz ali os shortzinhos do Youtube vocês ficam acompanhando todas as notícias rápidas nos shorts por um minuto e também tem vídeo bombástico pela manhã que eu gravo eu coloco aqui pra vocês e o melhor da nossa TV Foco é a nossa live né aquele calor humano que a gente fica aqui dialogando debatendo sempre ao vivo de segunda a sexta a partir das 2h15 da tarde tá bom muito obrigado por estarem aqui comigo segue a gente nas redes sociais TV Foco tá bom vai lá segue a gente no Twitter no Instagram tá no Tik Tok no Kawaii a gente tá em todas as partes e fica aqui sempre nos prestigiando muito obrigado mesmo pela paciência você que tá vendo a gente no gravado também dê o seu joinha aqui compartilhe sempre essa live pra gente aumentar cada vez mais a nossa família TV Foco tá bom vamos ver aqui Leda Barata né também aqui com a gente muito obrigado por ficar até o final a Eliane Lima a Maria Soares a Michele também a Maria Luisa com certeza Diego você é minha dupla preferida né eu e o Aaron obrigado Maria Luisa fique com a gente Sandra Regina ficou aqui até o final Grace Pérez a Maria Soares a Maria Lúcia Ramos a Grace Melos tá bom quem mais ficou aqui com a gente até o fim a Andréia Pereira o meu amigão Jellison também ficou aqui até o final tá Vilma também ficou aqui com a gente e a Lene Suzana também muito obrigado pela companhia de vocês voltamos amanhã com mais fofoquinhas no nosso quarto tá bom gente fica com Deus tchau tchau